Triste saber, mas a Ucrânia não vai participar na Eurovisão, esse festival da canção. Gente, parece rima, né? Demarei para gravar esse vídeo, gente, porque... Na verdade, não queria dizer, não queria falar sobre isso, porque tudo isso é muito triste, por causa de escândalo que aconteceu aqui, gente. Esse ano, a Ucrânia não vai para a Eurovisão, por causa desse escândalo. O que aconteceu aqui? Aconteceu o seguinte, nós temos emissora aqui que faz essa coisa de, esse negócio de X-Factor, né? Também outros shows, é STB. É muito popular que essa empresa, na verdade, é império da televisão, que cria cada vez essa distributora, né? Que essa emissora, na verdade, todo mundo conhece por causa de escândalos. Faça reality show sobre povo simples, tipo assim, com muitos palavrões, blá, 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 essa coisa, tipo... Cuecas sujas, né? E já terceiro ano, eu acho que eles compraram direito para fazer seleção nacional aqui, STB. E cada vez, cada ano, é mais escândalo, blá, 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 nesse assunto bem sério. A Eurovisão é sério, é internacional, gente. É internacional. E esse ano, STB deixou entrar na seleção, grupo de cantores, na verdade, tem três ou quatro até cantores, de fama ruim. Cantores que apoiaram a invasão russa, também um grupo, Ana Maria, são filhos de colaborantes. A mãe dessas duas raparigas e alguma ministra na Crimeia, no governo de ocupação na Crimeia. E, na verdade, foi vergonha desse STB, dessa empresa, que deixou entrar. O vencedor foi esse Maruv, né? Grupo, a cantora, eu acho que ela é cantora, apenas cantora, né? Ela também tem concertos na Rússia, e agora, como a Rússia atacou a Ucrânia, matou 11 ou até mais pessoas. Também, também, soldados e também pessoas simples, civil, né? Como é possível, gente? Como é possível deixar o STB? O chefe do STB pensou que vai ser escádalo, mas tudo vai ser bem, passamos, blá, blá, blá. Mas não, o povo negou, o povo falou que nós não queremos, porque ator, não ator, cantor, que vai apresentar o país na Eurovisão, é vitrine do nosso país. E nós não podemos deixar entrar esse Maruv ou outros bonequinhos do Móscovo, né? E, por isso, aconteceu o que aconteceu, o povo puxou, o povo não deixou entrar Maruv na Eurovisão. E outro grupo que eu, pelo menos, gosto muito é Casca. Não, 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 gosto muito não, apenas gosto. Tem músicas interessantes, e até Casca pertence àquela canção mais popular da língua ucraniana, que tem já 200 milhões no YouTube. Eu também quero gravar música e ter 200 milhões no YouTube. Eu também quero. Mas eu não tenho, ainda não tenho. Por isso, todo mundo Casca falou não, eu também não quero, porque esse assunto muito... Venceu, foi, venceu o que? Esse Amarov venceu a seleção. O povo votou. E agora, temos vergonha, gente, aqui na Ucrânia. Falo sobre a Ucrânia, mas tô usando blusa do Brasil. Olha que blusa eu tenho. Nossa, que beleza, gente. Depois eu vou mostrar, gente. Que blusa linda eu tenho. Olha só. Né? Esse brinco bem combina, né? Gente. Tô na moda. Olha só, hoje eu tenho essa coisa. Nossa, que broche pro cabelo lindo. Né? Eu também posso participar na Eurovisão, mas eu não tenho dinheiro, gente. Eu não tenho grana, gente, pra pagar. Eu juntei pouquinho dinheiro pra gravar, 500 dólares pra gravar música, mas música no estúdio, de novo, estúdio, simples. Eu só posso até aqui no YouTube bater papo, tipo assim, isso é gratuito, né? Mas gravar música, gente, é muito, muito problemático pra mim. Por isso, assim, por isso, esse ano, nós temos aqui escândalo na Ucrânia. Ucrânia não vai. Como Turquia. Turquia, ah, minha mãe, na Turquia também sempre tem problema, tipo, a cantora usou decolte grande demais, né, gente? Cantora é, tipo, eles, eles dizem, ah, essa cantora pretendente, ela usou decolte muito grande, tipo assim, muito, tudo é, tudo é, é assim, e não deixamos. Na Turquia é sempre escândalo, mas na Ucrânia, porquê, gente? É vergonha pra gente, o que eu posso dizer é vergonha, mas eu sou grande fã desde minha infância, quase, infância não, desde o ano 2003, eu acho, é infância, quase infância. Gosto muito desse show, esse show já é muito velho, gente, esse show nasceu ano um mil, novecentos e cinquenta e seis, oh, minha mãe, oh, por isso esperamos muito, eu revisamos dois mil e dezenove, eu lembro, eu gostava muito Salvador Sobral, esse cantor português que venceu, também Jamala, Jamala foi muito legal e, por isso assim, gente, por isso assim, essa história desse ano, gente, não vamos proibir a visão, não, gente, tristeza, prauta, 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 significa verdade e Ucrânia, prauta, prauta.